Educação e saúde, a formação do educador por meio de espaços escolares e não escolares. Esse foi o tema da terceira jornada estadual de pedagogia realizada na UEMA Campos Santa Inês. O evento começou na quarta-feira e seguiu até esta sexta, dia 23 de junho, e teve como objetivo proporcionar aos participantes uma visão ampliada da formação do professor educador a partir de uma abordagem que considere a saúde como um elemento fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos. Nós começamos a terceira jornada de pedagogia, a jornada estadual de pedagogia, e escolhemos uma temática que é educação e saúde, a formação do profissional em espaços escolares e não escolares. E por que essa temática? Para que essa temática contemple todos os nossos cursos presenciais, que é o de letras, pedagogia e enfermagem, assim também como os nossos cursos presenciais ao final de semana, que são dos programas, o programa Ensinar, Profitécnico e Proétimos, e assim levar um conhecimento que seja compartilhado para toda a comunidade acadêmica e que venha fazer com que esses saberes que são transmitidos, esses saberes que são adquiridos, possam estar contribuindo na formação dos profissionais que nós pretendemos entregar à sociedade, profissionais de excelência, onde vão ser verdadeiramente agentes de transformação de nossa sociedade. Destinado aos estudantes universitários dos cursos de graduação em licenciatura e da área da saúde, o evento buscou incentivar a participação de professores, profissionais da educação e da saúde, bem como da comunidade em geral. Entre os 300 participantes da jornada, estava a acadêmica do curso de pedagogia, Rebeca Rodrigues. É muito legal, muito bacana, até porque eu estou começando agora, aí eu estou sempre buscando conhecimento, aprimorando, serve até para os meus próximos trabalhos da faculdade, aí é bem interessante as temáticas que estão sendo aplicadas aqui. Então está valendo a pena você participar dessa formação, né? Muito a pena, estou correndo contra o tempo entre serviço e para vir aqui assistir, é obter bastante conhecimento, estou gostando bastante. A programação contou com palestras e minicursos. Nós tivemos a abertura, né? E a primeira palestra com a professora Isalber, que é um ícone aqui do nosso campus, que há 27 anos vem contribuindo com o campus Santa Inês, antes é sim, hoje o campus, o EMA campus Santa Inês, quando falou das metodologias, né? Das muitas metodologias que se pode lançar a mão nas pedagogias e que são interdisciplinares, né? E onde ela pode citar, trabalhar negritude, trabalhar branquitude, trabalhar comunidade indígena, tudo buscando metodologias para que a gente possa estar diminuindo a discriminação na nossa sociedade. A jornada foi uma oportunidade para ampliar conhecimentos e discutir temas relevantes para a formação de educadores. Nós trabalhamos a escolarização além dos muros, né? Quando o pedagogo, ele pode sair de dentro da escola e levar a escolarização, a alfabetização para dentro do hospital, que é a pedagogia hospitalar, que tem que trabalhar com o comitante, com os profissionais de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, psicólogos e todos esses que estão envolvidos no contexto hospitalar.